Olá, Notícias do Vale. Para nós é muito importante estar aqui hoje inaugurando, colocando em funcionamento o nosso Comando Regional da Polícia Militar que vai ajudar na segurança pública de todo o extremo sul, também do norte do Espírito Santo, do nordeste de Minas Gerais, toda essa região tem um reforço na polícia com agora no comando do Coronel Paraíso, que será o nosso novo comandante aqui com esse reforço. A importância é primordial pela descentralização do novo comando da polícia militar aqui na nossa região extremo sul. Antes nós éramos subordinados a Ilhéus, hoje nós temos um comando aqui em Teixeira de Freitas, isso vai abarcar todo o extremo sul da Bahia, reforçando o policiamento militar aqui em nossa região, que é muito importante, uma região fronterícia, com mais de 300 quilômetros também de orla, de mar, então é uma preocupação do governo do estado, a preocupação do governador reforçar essa região nossa aqui com policiamento ostensivo. Então esse comando regional e na figura do Coronel Paraíso que irá comandá-lo é muito importante para a segurança da nossa região, dos baianos e baianas aqui. O comando regional é uma forma muito expressiva de demonstrar essa vontade de melhorar a segurança pública na nossa região e o governador Jerônimo, logo nos seus seis primeiros meses, criou esse comando regional aqui, um projeto que foi para a Assembleia Legislativa. Então, para nós, mostra o nosso comprometimento com essa nossa região e um comprometimento do governo do estado com a segurança pública. Veja, para nós é muito gratificante. Nós já visitamos mais de 60 municípios, o governador já visitou mais de 60 municípios, já inauguramos mais de 15 escolas em tempo integral. Nós vamos entregar, hoje é o primeiro comando regional que a gente faz a entrega, mas nós vamos entregar mais quatro. Vai também ter um comando regional em Bom Jesus da Lapa, um comando regional em Santo Antônio de Jesus e um comando regional em Paulo Afonso. Então, nós cercamos o estado com mais comandos regionais, então isso é mais efetivo para as regiões, isso na área da segurança pública. Nós estamos reforçando os hospitais, nós já inauguramos o Hospital de Itaberaba, que ajudará toda a Chapada Diamantina. É um olhar nosso e do governador com a preocupação com a saúde. Nós já inauguramos essas escolas em tempo integral e nós vamos universalizar esse serviço das escolas de tempo integral. tem várias outras escolas para inaugurar durante todo o ano. Uma série de rodovias, uma série de aeródromos que nós estamos colocando também em funcionamento no estado e a requalificação também de inúmeras estradas, inclusive aqui da região do extremo sul, que foram muito castigadas no final do ano passado pela chuva. Nós já conseguimos que já a reforma ali daquele trecho da BR-101, o DEMIT já está fazendo um bom trabalho. Já estamos mexendo na BA-290, na 001, que liga Teixeira também, a Alcabaça, até Itamaraju ali para o Prado. Já estamos fazendo esse recapiamento e terão aí outras boas notícias que derão durante o ano. A gente vai poder entregar muita coisa aqui na nossa região.